E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês, pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback, então pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim, mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso pessoal, fiquem com o vídeo, obrigado, beijo de já, valeu e é nóis! E aí pessoal, beleza? Bom, a gente tá aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de oficial pra vocês, mano, Power Surge novamente? E vamos lá, cara, deixa eu ver como é que tá o time aqui, porque hoje em dia tá meio complicado se tá falando de rádio, aparentemente tá de boa. Vamos lá, mais uma partidinha aqui, eu acabei de jogar uma short fuse, que eu não sei se o cara do outro time tava cheatado, mas vamos lá. Início da rodada. Vou pegar o buraco. Fala, Nade. Ei, mesmo aqui. Queria fazer essa Nade aqui, ó. O cara tá agachado atrás, meu Deus. O cara aqui. Ah, eu tirei antes, mas... Ih, só tem o vivo. Ainda acho que vai ter um cara no respaldo deles, mano. Obviamente. Olha lá. Mereceu, né? A equipe alfa venceu. Acabou a bala. Ai, ai, ai. Nossa, como é que aquele cara, ele me pinou tanto daquele jeito, mano. Início da rodada. Não. Não. Falta a Nade. Que isso, cara? Tá me matando o D. Legal. Ah, não. Tem um cara lá. O cara na B. O quê? Eu nem vi esse cara. Boa. Eu não vi esse cara, mano. Literalmente. Não sei nem de onde ele me matou, mano. Raparedão, esse? Marca a volta dele. Marca a volta. Ele não vai matar, não, mano. Esse carinha aqui podia marcar a volta. Isso, moleque. Isso mesmo. Marca a volta do paredão. Se ele voltar pro cagado, ele mata. O cara já não voltou, né? Ah lá. Hum, errou. Voltou agora. Tá embaixo, não. Tá. Esgoto. Ah, não vou falar nada, mas eu escutei o passo esgoto. Venceu. Escutei o passo esgoto, mano. Não sei se eu tô ficando doido. Início da rodada. Ah, achei que ia passar só um. Passou dois, mano. First kill. Inimigo atingido. Sobrou o paredão né A equipe bravo venceu Cara, ta confuso essa partida pra mim mano To escutando as coisas As vezes acho que é, as vezes não é Inimigo atingido Bomba na área Ah, ninguém marca no B mano Caraca Cara meio Eu não passo Não, é o cara do time Não, ele matou ela, tinha meio mesmo Meu fone não falha mano As vezes falha, claro, mas A bomba foi plantada Ah mano 2B É B mano, que o cara ta indo pra A Eu acabei de falar B Ah mano, não era pra ter errado aquele cara ali velho Mano, eu to confuso nessa partida Mano, eu to confuso nessa partida Boa Boa Tá fermado o explosivo agora Essa fermalha é perigosa mano A equipe bravo venceu Dá pra ganhar mano Mas com uma menos ainda Inicio da rodada Deixa eu pegar agora o cara que passa paredão ali Bomba na área Que estranha Essa não ganha Aqui eu vou morrer agora eu acho Ah mano Que estranha Ele travou mano A bomba foi plantada Boa 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 Tá lá ainda Ai, passou Ih, parou que os caras morreram lá A prima nem tá olhando a B É a mesma Nossa, quase Eu mirei atrasado, mano Eu tinha se mirado mais rápido Eu costumo sempre mirar ali, mas eu Desacreditei que o cara ia subir lá, mano Au Esse maninho da AK Pina, hein? Igual eu Vai, vai, vai A equipe Alpha venceu Ah Jogo mentiroso, por que? Inicio da rodada Ah Coi Alguém B Ah, o cara quitou, mano Tão vendo como não é fácil né, mano A gente Pega A bomba foi plantada. Tem o que fazer, mano. A equipe Alpha venceu. Cara, o cara vem atrás, mano. Como assim, velho? Tem o que fazer, mano. Literalmente. Inicio da rodada. Estou errando muito tiro também. Inimigo atingido. Agora ele me acertou o spray inteiro. De longe. Quando eu estava perto dele, ele não acertava. Agora que eu estava longe, ele acertou. Olha o outro, mano. Inimigo atingido. Esse maninho joga bem, velho. Inimigo atingido. Nice. Agora que eu falei onde o cara estava, para esse maninho ir lá. Isso, vai lá ajudar. Boa. Esse maninho joga nice, velho. Aqui eu não estou bem para jogar. Eu não estou acertando os tiros que era para me acertar. Inicio da rodada. Eu estaria ajudando ele. Eu vou perder a rodada. Eu estou indo para jogar os tiros. Não estou indo para jogar os tiros. Isso é muito louco. Não estou indo para jogar os tiros. Eu estou indo para jogar os tiros. Eu estou indo para jogar os tiros. Mano, se é eu andando igual esse maninha aqui tá andando, eu só tomo pancada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. O mais difícil ele acertou. O cara já matou 20. A equipe Alpha venceu. Deixei lá na B agora pra ver se eu consigo jogar melhor lá, porque pela A eu não tô conseguindo. Início da rodada. Inimigo atingido. Carinha joga mano. Inimigo atingido. O que é que ele foi? Está no bravo. Carinha joga. Carinha joga. Inimigo atingido. Inzinha. Iniciar. Iniciar. orders ra? Iniciar. Iniciar regalas. Tá, agora esse eu não sei onde tá. Vou esperar aqui, mano, pra ele plantar, deixa eu ir na minha tela aqui, ó. Responda! Sem falar nada. Ok. Beleza, dá pra gente ganhar ainda. Se a gente ganhar isso aqui vai ser um milagre, mano. Porque eu não tô jogando bem, quem tá jogando bem é o cara aí, mano. Tá carregando, mas... Inimigo atingido! Aqui o First. Eu vanejo. Ah, tirei o fall, o cara passou. Granada! Pô, ele voltou. Passou um cara lá com um cara aqui, ó. Vou tentar matar ele, mas eu acho que vou morrer. A bomba foi... Inimigo atingido! A equipa bravo venceu! O cara matou 23. Beleza, a gente jogou em 2. Um e meio, vai. Jogou ele em meio de mim, então eu não joguei da forma que eu sei que eu poderia jogar. Eu acho que foi uma partida legal, espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus! Tchau!